Música Superior Tribunal de Justiça suspende liminar que autorizava condenado por improbidade a disputar Prefeitura no Maranhão. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, atendeu o pedido do Ministério Público do Maranhão para suspender uma liminar que permitia a candidatura de Benedito Francisco Silveira Figueiredo à Prefeitura de Codó, no Maranhão. O político, conhecido como Biné Figueiredo, que também teve os direitos políticos suspensos ao ser condenado por improbidade administrativa, conseguiu uma liminar que suspendia os efeitos dessa condenação e viabilizava a candidatura dele. Biné Figueiredo recorreu ao Judiciário para tentar anular a condenação por improbidade que transitou em julgado em fevereiro de 2018. Após o juízo de primeiro grau extinguir o processo sem análise do mérito, o Tribunal de Justiça do Maranhão concedeu liminar para assustar os efeitos da condenação até o julgamento final do recurso de apelação que contesta a validade da decisão. O Ministério Público alegou em pedido de suspensão de liminar dirigido ao STJ que há grave risco de lesão à ordem pública. Para o MP, a decisão poderia permitir que um candidato inelegível que se filiou a um partido com os direitos políticos suspensos participasse do processo eleitoral e até recebesse recursos públicos para a campanha, o que colocaria em risco os interesses tutelados pela Constituição Federal e a normalidade das eleições. O ministro Herman Benjamin destacou que a liminar interfere na lisura e no resultado eleitoral. Para o ministro, permitir que um cidadão inelegível obtenha o registro da candidatura, podendo ser eleito para o comando do Poder Executivo, com o risco de vir a ter o mandato cassado futuramente, é uma situação extremamente grave, capaz de transtornar a normalidade da vida política e administrativa do município.